Galera, olha essa corrida aqui, ó, que um inscrito aqui do canal me enviou pra fazer esse vídeo pra vocês lá de São Paulo, gente, pra pegar aqui, ó, quase R$200,00, o valor dessa corrida aqui, galera, pro motorista rodar aqui, ó, 102.3km, saindo aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, né, com destino aqui à Avenida da Riviera Bertioga, lá em São Paulo, viagem longa com mais de 30 minutos, quase duas horas, né, ó, quase duas horas, pro motorista de aplicativo fazer essa corrida aqui, ó, na categoria Comfort pagando aqui, ó, R$9,00 incluído, nota do passageiro R$4,81, pra ganhar aqui, ó, quase R$200,00, vai sair aqui uma média, galera, nessa corrida aqui, ó, quase aqui R$100,00 a hora trabalhada desse motorista, mas será que vale a pena ele fazer essa corrida, galera? Haja vista que ele vai ter que voltar também nessa viagem, ó, sempre nessas corridas aqui, é muito importante, você motorista calcular tanto a ida como a volta, então aqui no total ele vai rodar aqui, ó, mais de 200km, pra ganhar R$199,79, a não ser que ao chegar nesse local aqui, ó, ele tenha a sorte de pegar uma voltando, aí seria um luxo, hein? E você motorista, faria essa viagem? Será que ela vale a pena pra você motorista? Deixa aqui no seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo, tamo junto é nóis, valeu? Compartilhe!